A dona Irani Parreira tem 86 anos. Ela mora em um asilo aqui da cidade. Foi a primeira mulher a ser imunizada pelo prefeito Paulo do Vale nesta primeira etapa de vacinação. Uma bênção de Deus de eu ter recebido aqui a primeira, uma das primeiras que tomou a vacina, eu fiquei feliz demais. A Simone Ferreira tem 55 anos, é técnica em enfermagem e foi a segunda mulher a receber a primeira dose da vacina. Uma sensação maravilhosa saber que Deus nos presenteou com essa vacina aí, né, que veio pra nós aqui e vamos seguir em frente, né. 3.600 doses da vacina serão destinadas aos idosos que moram nos asilos da cidade. Os profissionais da saúde que trabalham na linha de frente no combate ao coronavírus também serão imunizados. A ciência mostrou mais uma vez, o homem mostrou mais uma vez, sua capacidade, sua resiliência de enfrentar situações tão adversas como nós estamos enfrentando. Depois de tomar a primeira dose da vacina, a dona Irani afirmou que a partir de agora vai arrumar até um novo namorado. Estou precisando arranjar um namorado. Precisando arranjar um namorado? Agora é. Vacinado agora pode, né?